E aí, nação colorada! Bom, o negócio é o seguinte, agora nós vamos falar de um jogador que vira e mexe e vem sendo especulado no Internacional. Eu estou falando de Charles Arangues. Pois é, e o empresário dele resolveu falar sobre a situação. Afinal de contas, o Arangues está em reta final de contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha. E o Colorado já começa a ser colocado como um dos prováveis destinos pela imprensa. Isso levou a reportagem do site Revista Colorada a entrar em contato com o empresário do jogador, o André Cury. E olhem essa, o André Cury que recentemente abriu o jogo sobre uma peça que seria essencial, que seria a vontade do Inter. Ele disse assim, abre aspas, Tem que perguntar para o presidente se vai querer contar com o jogador. Fecha aspas. Eu quero também chamar a atenção de vocês em relação à situação do meio de campo do Colorado. Olha essa informação. Com a saída iminente do Edenilson e do Lisieiro, além da lesão do Gabriel, que deve tirá-lo do gramado por grande parte da próxima temporada, o departamento de futebol do Inter deve ir atrás de um nome de peso para a posição de volante. É de fato necessário. Afinal, o Inter precisa se reforçar com tratações pontuais. Afinal de contas, na temporada 2023, disputa a Copa Libertadores. E ainda tem outra informação envolvendo o Arangues. O jornalista Nikolas Liner, do jornal Build, da Alemanha, teria passado as informações para o site Revista Colorada. A informação é de que o Bayer tentou vender o Arangues no último inverno, mas a verdade é que ninguém apareceu com uma proposta. E aí eu pergunto para vocês, o Arangues seria uma peça importante? Uma peça para acrescentar não só no meio de campo, como no elenco do Colorado? E em questão a essa situação, vocês acham mesmo que ele vem ou não vai rolar? Ele vai acabar não vindo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Já sabe, né? Se ainda não é inscrito, não perde tempo não. Clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no Portal do Colorado. E faz aquela tabelinha, aquele golaço deixando aquele like. Não custa nada, mas dá uma moral para o nosso trabalho por aqui. E é claro, a qualquer momento nós estamos de volta.